Dá-se um nome de ofurectomia ao ato operatório que consiste na retirada de um ou de ambos os ovários, uni ou bilateral. Os ovários ou gônadas são um par de órgãos em forma de amêndoa, do tamanho de uma noz média. Situam-se um de cada lado do útero, logo abaixo das trompas. Além de conterem os óvulos, os ovários produzem alguns hormônios, sendo os principais estrogênio e progesterona, cujas ações são fundamentais para a feminilidade, reprodução, vício de pele e mucosas, manutenção da densidade mineral óssea e outros. Os ovários são órgãos tumorigênicos, ou seja, podem desenvolver tumores com maior frequência que outros órgãos. Isso acontece porque praticamente em todos os ciclos cresce uma espécie de cisto, cheio de líquido e muito rico em estrogênio, onde se desenvolve o óvulo. O óvulo é liberado quando o folículo se rompe, em um processo chamado ovulação. Por vezes a ruptura não ocorre e o folículo pode crescer muito, suas dimensões podem alcançar muitos centímetros, algumas vezes, alcançando grandes dimensões. A esses chamamos de tumores císticos foliculares. Os tumores císticos foliculares em geral são cistos benignos, mas caso não regridam em um ou dois ciclos menstruais, devem ser bem investigados através da associação de métodos diagnósticos, tais como, ultrassonografia, US, e ressonância magnética da pelve, RM, para que se obtenha um diagnóstico preciso. As vezes, após a ovulação, fica um pequeno vaso sangrando dentro do ovário, formando o chamado cisto de corpo lúteo, o qual também desaparece depois de uma ou duas menstruações. Ambos são chamados de cistos funcionais e praticamente não requerem cirurgia. Devemos estar atentos para a possibilidade de que os aumentos do ovário causados pelos cistos podem predispor a torções de seu pedículo, interrompendo sua vascularização com consequente necrose ovariana, causadora de dores intensas e completa perda do órgão. Formações que não regridam e que revelem algumas características preocupantes em sua superfície, e, no seu conteúdo ou na vascularização, muitas vezes acompanhados de dor, devem ser muito bem avaliados através do exame pélvico, sobretudo do toque ginecológico e recursos de imagem, US com Doppler ou RM com contraste e que nortearão da necessidade de uma cirurgia, seja para a retirada do tumor ou de um ou mesmo dos dois ovários, nos casos compatíveis com suspeita de malignidade. O fundamental é que os cuidados sejam sempre preventivos. Todas as mulheres, desde a adolescência e principalmente se já têm vida sexual ativa, devem se submeter a exames de seu aparelho reprodutor, incluindo as mamas, pelo menos uma vez por ano. O ideal é fazer visitas periódicas a cada seis meses, sobretudo para aquelas de grupo de risco para doenças sexualmente transmissíveis, as que fazem uso de contraceptivos hormonais ou que têm histórico familiar ou pessoal de doença ginecológica mais severa. Em sua maioria, as orforectomias são realizadas pelos ginecologistas. Cirurgiões gerais estão habilitados a fazer. Em ambos os casos os profissionais precisam ter título de especialista na área. Em certos casos de malignidade pode ser solicitada a presença de um cirurgião com formação em oncologia. Salvo nos casos de endometriose ou de doenças malignas, por exemplo, a orforectomia não requer maiores cuidados para otimizar os resultados. É preciso, entretanto, estar atento para eventual e muitas vezes, obrigatória, suplementação hormonal no pós-operatório em função da busca-queda hormonal que sobrevém a retirada dos ovários, em particular, quando a cirurgia é realizada em mulheres mais jovens. Esperamos ter ajudado. Nos ajude também deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho e deixando um comentário. Até o próximo vídeo.